Vamos agora trazer uma informação, prefeitura, o prefeito Hebeli Mota, ladeada com a secretária, anuncia a contratação de um profissional para atender as crianças do município. Está pronta essa matéria? É um vídeo. Pronto, então está preparando aí o vídeo, coloquei na página da produção. É bem interessante, é um nome aqui do especialista, é um neuropediatra contratado pelo município para atender as crianças de Baturité. É interessante aí essa contratação, é indispensável, dando suporte. E aí eles explicam como é que deve ser feito o processo para ter acesso dessas crianças a esses profissionais. Está prontando aí o vídeo? Para mostrar para vocês. Enquanto isso, vá deixando o like, se inscreva, compartilhe daqui a pouco. Alô, está assistindo o programa? Então vamos já carimbar sua participação aqui no programa ao vivo. 20 horas e 9 minutos. Está pronto o vídeo? Então vamos aí, ouviu o prefeito e a secretária de saúde do município. Olá pessoal, estou aqui ao lado da nossa secretária da saúde, doutora Sayonara Cidade, onde a gente tem uma notícia muito importante para dar a todos os moradores do município de Baturité. Nós acabamos de contratar um profissional especialista, um neuropediatra, para estar atendendo todas as nossas crianças, principalmente as crianças que precisam de um atendimento especial. Então vou passar aqui para a doutora Sayonara, para que ela possa falar, inclusive, os dias que o médico já vai estar atendendo no município de Baturité. O Baturité é esse, graças a Deus, que é o nosso prefeito Evelin, e a nossa primeira dona em Aramoto, né? Sempre antenados aí, preocupados nesse atendimento, sobretudo o espectro autista. E aí nós vamos estar atendendo os nossos pacientes também com necessidades especiais, outras necessidades especiais, né? E vamos estar a partir do dia 23, agora, de julho. Quer dizer, ele já arranjou o dia 23, é um dia de sábado, e nós vamos estar recebendo um neurocadiato. Porque ele não tinha mais agenda agora no meio de julho, mas aí o nosso prefeito já pediu para que o atendimento fosse feito em julho ainda. Então, sábado, dia 23, nós vamos estar atendendo nossas crianças. Já serão mais de quase 30 crianças atendidas no dia 23. Qual o local, o horário e como faz para agendar essas consultas? Eles vão ser atendidos no CAI, vão ser atendidos no CAI, o antigo INSP, né? Que vocês conhecem. E o atendimento está sendo organizado, tanto para Milena, na Secretaria de Saúde. Claro que todas as nossas empreendeiras têm também que mandar as suas crianças. Mas pode procurar a Secretaria, que a gente vai ter o maior prazer de ajudá-los. É isso aí, pessoal. Mais uma conquista para o povo de Baturidré. Um pedido antigo das nossas mães, as mães que precisam desse atendimento para os seus filhos. E a gente reafirma aqui o nosso compromisso, que a gente está sempre lutando para buscar o melhor serviço para o nosso povo e para a nossa gente. Valeu, pessoal. O que é isso que ele me viu? Neuro, pé de abro, não são todos os municípios que podem ter. Valeu. Muito obrigado, doutora Salonara. Obrigado a todos vocês aí pela confiança. Valeu. Viva. Aí a participação do prefeito de Baturidré Brimota e também a senhora secretária, Sayonara Cidade, o nome dela. Aqui quero cumprimentar toda a população de Baturidré que nos acompanha nesse presente momento. Obrigado.